A grande civilização indígena brasileira terá que mover a roda da fortuna pra fazer da economia girar e se sustentar, ou César terá que gerar e acumular riquezas e depois saber distribuí-las sem desperdições, para se organizar e otimizar as suas relações econômicas, políticas e sociais inclusive familiares e institucionais, assim os indígenas terão que fazer a economia girar pra gerar e acumular riquezas, sabendo poupá-las para que se tornem economicamente ricos e com poder e influência geradores de riquezas aprendendo que o que deve e o que não deve ser gasto ou distribuído para se manterem ricos e economicamente ativos